Olá a todos, eu sou Newton Sebraga, do canal de tecnologia do Instituto Newton Sebraga. E aqui a gente traz as novidades em termos de componentes, em termos de lançamentos, novidades de novos produtos, novas substâncias que podem ser usadas na fabricação de componentes de alta tecnologia e tudo mais que possa interessar aos nossos seguidores. Hoje eu vou apresentar um componente relativamente novo, bastante interessante. É o potenciômetro sensor de força. O potenciômetro sensor de força é um potenciômetro que, diferentemente dos trimpotes e dos potenciômetros comuns em que nós variamos a resistência através de um eixo ou de um cursor, eles têm a sua ação através de uma fibra em que nós pressionamos. Eles podem vir no formato linear, como este aqui, ou podem vir no formato redondo, dependendo da aplicação. Como é que funciona isso? Vejam aqui no meu multímetro que vocês têm a escala de resistência e ele está no ponto de resistência máxima. O nosso potenciômetro é de 10K e é óbvio que, como estou na escala de 100 ohms, ele não vai indicar tudo. Como é que eu aciono? Eu coloco o dedo em diversos pontos da parte sensora, que é essa daqui. Então, conforme a posição que eu coloco o dedo pressionando, ele vai proporcionar uma resistência diferente, diminuindo em direção até ao ponto de zero, que é a extremidade do potenciômetro, com um potenciômetro comum. Portanto, ele varia de zero até o máximo nesse ponto, que seria em torno, nesse valor de 10K. É interessante que não é a condutividade do dedo que faz isso. Ele é um sensor de toque, um sensor de pressão, em que o contato ou a pressão dos dedos determinam a resistência que ele vai apresentar. Então, você pode, por exemplo, usar um mecanismo de sensoriamento de pressão e fazer uma balança com ele. Você pode usar um controle de toque, fazer uma pequena tecla de toque, em que ela atua sobre um circuito eletrônico, proporcionando resistências diferentes conforme aquilo que você quer acionar. você pode fazer um bargrafo, por exemplo, pode fazer algum dispositivo que se baseie num sensor de toque de pressão ou de força, como o nome indica. Esse sensor que eu estou usando, eu comprei lá na Mouser, ele é fabricado pela Omite e ele tem diversos valores de resistências nominais que vocês podem ver lá no site da Mouser, caso desejem comprar um para fazer os seus experimentos. Eu montei um circuitinho prático para vocês verem como isso pode funcionar. Eu peguei um LED de alto brilho, um resistor em série e liguei o meu sensor em série com ele, de modo que eu vou poder controlar o brilho deste LED usando o meu sensor de toque. Então, vejam, eu já estou com ele montado, vamos fazer o experimento, eu liguei a alimentação através de um filtro, alimentando com uma tensão positiva e aqui eu tenho o mínimo de resistência, que eu posso ir aumentando à medida que eu vou me aproximando da extremidade e eu vou obtendo máxima resistência. E eu tenho, por exemplo, uma ação linear sobre o brilho do LED, como se eu tivesse realmente ligado um potenciômetro comum em série. Então, já perceberam o que vocês podem fazer nisso. Vocês podem ligar um microcontrolador e sensoriar resistências em diversos pontos. Pode usar um circuitinho integrado como LM3914, famoso bar graph, e ter como acionamento um potenciômetro de pressão. Voltaremos oportunamente com aplicações práticas desse sensor e com outras novidades em matéria de componentes. Até mais!